O que comunicou bem foi Obama, em que teve uma estratégia de redes sociais para chegar às pessoas, ganhou a eleição de jogo. Chegou às pessoas, estava no canal das pessoas que estão, as pessoas vão. Eu acho que não nos interessa, as pessoas interessam-se. Enfim, tem 10 anos, sabe perfeitamente quem é o Trump, quem é que... Quem é que é cada um deles, ela sabe mais ou menos... Nacionalmente faz mínima ideia. Sabe quem é o Marcel, porque dá beijinhos a todos, e aparece e tira selfies. Ele está presente. Os outros não estão. Estão simples quanto isso, os outros não estão. E porquê que o Trump ganhou? Porque lá está, usou o canal certo. Infelizmente manipulou, mas pronto. Mas esteve no canal, porquê ganhou? Porque estava no canal. Bolsonaro é a mesma coisa. Histórias dos WhatsApps, de tudo à volta, é redes sociais. Mas é uma vivência no canal certo. Porquê que não há interesse? Não há interesse porque não aparece. Não aparece no feed. Não aparece no dia-a-dia. E depois o que diz também é... Há estas discussões típicas da democracia se não faz uma coisa. Então eu tenho que dizer mal? Não interessa se eu concordo ou não. Não há acordo. Impossível. Porque eu sou de direita, tu és de esquerda, ou tu és de esquerda, e eu sou de direita. E então não podemos estar de acordo, porque não é possível. Mas se nós formos no nosso dia-a-dia, todas as decisões... É possível. Porquê que na política não é? Faz sentido? Parece aí alguma coisa que não está correta. Isso leva-nos depois à democracia e a essas diferenças de blocos que têm que ir um contra o outro. Não há um bloco que... Não, nós podemos fazer isto no conjunto. Não temos as eleições a seguir. Nós devemos ganhar. É um desafio grande. É um desafio grande. Democracia não é um modelo perfeito, é um modelo possível, mas obviamente não é um modelo perfeito. Então lá está mais um gap em que estamos a tentar encontrar uma coisa que faz sentido. E eu vindo da publicidade e vendo uma consciência do marketing, é difícil aceitar uma democracia, porque basta alterar notícias. Basta falar com uma Cambridge Statistics ou Cambridge Analytics, perceber qual é que é o target que quer, o que é que ele quer ouvir e dizer as palavras-chave. Isso é o dia-a-dia de marketing. É simplesíssimo. Calhar umas eleições é tão simples como dar mais valor que o outro e dizer o que as pessoas querem ouvir. Isso sempre foi feito na publicidade. Na propaganda. E a propaganda é isso. E faz tão fácil pelos canais digitais. Mais fácil ainda é. Portanto, qual é que é a legitimidade que a democracia tem? Quando nós conseguimos, nós, marketeiros, ou nós, políticos, conseguimos manipular claramente o voto. O que consegue fazer um melhor investimento em publicidade é o que ganha. É triste.